Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e hoje, neste domingo, aqui dia 27 de fevereiro, teve um evento da Pokémon Direct aí, basicamente, e foi anunciado o novo Pokémon da nona geração. A gente acabou de receber o Pokémon Legend de Zarceus recentemente, agora no final de janeiro, e neste evento, agora de fevereiro, já foi anunciada a nona geração de Pokémon. Então, vamos conferir junto pra ver como é que ficou este jogo, ou pelo menos como é que vai ficar esse jogo pelo trailer que eles anunciaram? Bora lá! Bom galera, antes devem te dar o play aqui pra gente assistir junto, já vai curtindo esse vídeo aqui embaixo, vai se inscrever no canal, se você for novo por aqui, já ative o sino de notificações pra receber tudo que a gente vê postar no canal. E, se você apoia o nosso trabalho aqui do canal, venha acompanhando nossos vídeos e eles têm ajudado vocês, considere-se em tornar um membro aqui do canal, com o botãozinho, seja membro aqui embaixo deste vídeo, beleza? Então, bora lá dar o play no vídeo. Na hora desse caso, eu já achei que era o gráfico do jogo, já. Não, 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 não. Esse daí é o�, coffee. Tá, tá falando ali embaixo que esse não é o jogo final, né, graficamente falando. O que é isso? 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 Mostrando os campos assim, a gente vai ter um cenário Aberto, estilo Legends Que dá pra ver ali, e vai ter uma introdução A muitos lugares maiores As cidades e tudo mais, né Coisa que a gente vê nos pokémons mais atuais Que passam mais no futuro, por exemplo o Sword Então isso vai tornar bem legal Por exemplo, ó, acesso a casa Vem um cenário bem maior A gente tem acesso, cadê? A cidade Olha, que interessante isso aqui Então pode se esperar que o próximo pokémon Scarlet e Violet vai vir com uma melhoria Muito melhor do que o Legends O Legends já trouxe, então o Legends assim Em questão de melhorias, habilidades E recursos, tá muito melhor, então Vamos torcer pra que esse novo pokémon Scarlet e Violet traga muito mais Melhorias, agora vamos ver os iniciais Aqui, cadê? Cadê o patinho Patinho, patinho Aqui, ó Os iniciais novos, né Algo, eu acho que né, a questão de iniciais Falta um pouquinho de criatividade no Game Freak Faz um bom tempo já, né? O gatinho até que tá legal Agora precisa saber como é que são as evoluções Dele, porque às vezes o inicial é legal Mas as evoluções ficam cagadas Às vezes o inicial é cagado e as evoluções ficam legais Então, é muito relativo O gatinho aqui pode ser que fique uma evolução bosta Pode ser que fique uma evolução legal Já o, sei lá, que projeto de jacaré com dinossauro aqui Fique legal a evolução Pode ser também que fique zoado Pode ser que a segunda forma fique legal A terceira forma fique zoado Ou vice-versa Ou as duas formas fiquem legais Já o patinho topé tudo aqui Pode ser que fique legal Pode ser que não fique legal Pode ser que ele vire um super pato no futuro, né? Tipo esse daí que você tá vendo na imagem aí O super pato Pra quem lembra que é uma das antigas aí, ó Já comenta aqui embaixo se você lembra dos super patos aí E vamos ver o que vai esperar O jogo tá, o quê? Deixa eu ver Vamos ver se tem uma previsão pra gente aqui no futuro Aqui, ó Desenvolvido pela Game Freak Todas as notas É uma nova entrada na série Pokémon É... Lançamento mundial Inlate 2022 Eu não sei o que é Inlate exatamente, né? Bom, com a ajuda do Google Translate Eu descobri que Inlate é no final de 2022 Então, a gente recebeu um Pokémon no começo do ano E agora no final de 2022 A gente vai ter um lançamento de um novo Pokémon Então, aí justifica também aquela questão do Legends Não ter sido tão finalizado Tão político Tanto a gente que gostaria Porque a gente tá vendo que a Game Freak Na verdade tava com dois projetos rolando em paralelo A gente tava com o Legends Porque eles queriam lançar alguma coisa agora Pra inovar E já tava com esse paralelo do Scarlet e do Violete Pra ser lançado até o final desse ano Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Diz aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam dessa nova nona geração do Pokémon Que tá chegando pra gente no final do ano E se vocês gostaram O que vocês esperam Lembrando que graficamente Isso aqui ainda pode melhorar Porque isso aqui é só um projeto de desenvolvimento Beleza? Então é isso aí Curtiu esse vídeo? Clica no like aqui embaixo É novo por aqui? Se inscreve no canal E ativa o sino de notificações Pra receber tudo que a gente vai trazendo aqui no canal Então é isso aí Valeu, falou E até mais